E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, estamos aqui com o vídeo que eu prometi lá na comunidade. O vídeo de hoje eu vou estar mostrando se a Missão Lunar vai vir ou não. Lembrando que é tudo especulação. Eu vou estar falando aqui como faz ela, né? Porque eu sei que muita gente é novata, não conhecia. A Missão Lunar, pra quem não sabe, ela é de 2019 barra 2020. E eu vou estar dando todo um contexto, minha opinião, pra ver se ela vai vir ou não. Porque eu sei que veio muita gente me perguntar se ela ia vir. Eu já vi várias pessoas nos comentários aí falando Ah, Nil, a Missão Lunar vai vir? A Missão Lunar não vai vir? Então, eu não posso dar uma resposta certa, tipo Ah, ela vai vir amanhã. Ah, ela vai vir depois. Mas eu posso teorizar com vocês. Vocês também podem teorizar. Deem a opinião de vocês aí embaixo, né? E hoje pro vídeo eu queria dar um salve pros membros aí. Salve pro... Salve pro Yumi, salve pro Teseu, salve pro Moi e um salve pro Trash. Muito obrigado ao Yumi, que renovou o membro aí. Queria agradecer demais. E é isso. Agora, bora lá pro vídeo. Salve pro Yumi, salve pro Teseu, salve pro Moi e um salve pro Trash. Muito obrigado ao Yumi, que renovou o membro aí. Queria agradecer demais. E é isso. Agora, bora lá pro vídeo. Vai vir, eis a questão, eis a grande pergunta do vídeo. Já vou estar respondendo ela já em primeiro lugar. Bem, já que na minha opinião, lembrando disso, leve tudo em consideração com a minha opinião. Eu acredito que não vai vir Missão Lunar esse ano, tá? Eu acredito que não vai vir. Que vai ser que nem ano passado. Ano passado, em vez de vir uma Missão Lunar, veio uma Onet General, né? Veio a Onet General Story, e não veio uma Missão. Tipo, veio uma Onet General com itens pagos pra comprar. Missão Lunar, ela se passa dentro da Onet General. Mas a Missão, ela não veio em si ano passado. E várias outras Missões com The Snipe foram canceladas também, tá? Então, a probabilidade dessa Missão voltar é minúscula. Tipo, é muito, muito, muito pequena. Então, já vou estar deixando bem estampado pra vocês. Se a Missão, ela é cancelada uma vez, ela é bem... Meu Deus, o cara ligou o som ali, velho. Na moral. Mas, é pra perder a esperança? Não, né? Porque, tipo, eu tô dando a minha visão. E tem outra Missão, tem a Missão dos Sapos, que ela foi cancelada um ano. Mas ela voltou. Então, galera, vamos deixar tudo em aberto. Eu não tenho certeza de nada. Vocês também não têm certeza de nada. Eu só tô dando a minha opinião aqui, lembrando disso, né? E tem um cara que ligou o som de novo aqui. Não, tá na porrada. Então, na minha visão, eu acredito que ela não vai vir esse ano. Pelo fato de várias Missões de Snipe serem canceladas. Tipo, a Missão do Balão, que é outra Missão que vinha há vários anos. E foi cancelada, simplesmente foi cancelada, não voltou mais. Então, devemos perder a fé? Não, não devemos perder a fé. Vamos ter fé ainda que ela vai vir. E agora, bora pro próximo. Como funcionava essa missão? Já que eu sei que também, que muita gente vai ficar com dúvida. Tem muito iniciante aí no canal. Ou tem outras pessoas que não jogavam em 2019, nem 2020. Começaram em 2021. Eu vou estar dando um pequeno contexto geral de como funcionava essa missão. Bem, basicamente. Vocês estão vendo a Unity General? Que é essa árvore aí. Você entrava na Unity General. Ia ter duas entradas, né? Tipo, esses dois balões aí, né? Tipo, o balão da Missão Lunar, né? Esse negócio aí, não lembro o que é, mas é um negócio laranjinha. Um balão. Eu vou ficar como se fosse um balão de gás hélio, né? Digamos assim. Você apertava nele, você ia nele. Você entrava nesse balão, né? Que são as lanternas. Lembrei o nome. Você entrava nas lanternas e você ia pra outro lugar, pra outra dimensão. E dentro desse lugar, tinha uma montaria pra comprar. Que era a montaria do dragão, essa montaria aí. E explorando mais, você tinha a missão. E como funcionava a missão, né? Tipo, é uma dúvida que muitos vão me perguntar. A missão, ela era muito simples de fazer. Tinha vários monstros espalhados pelo mapa, como Lizardos. Os mobs normal, todo mundo conhece. Esses mobs, quando você matava ele, dropava essa lanterna aí. Essa lanterna aí que tá aparecendo. Você pegava essa lanterna e você podia trocar por itens. E quais itens são, né? Bem, alguns itens como montarias, essa montaria do rato. Montaria do porquinho que veio em 2019. A montaria do rato, ela veio em 2020. Foi bem bonitinha, ela veio aí. E, né, bem interessante essas montes que vieram. Porém, essa missão, ela não veio em 2021. 2021, o ano foi muito fraco. E 2022, pode vir coisa boa? Pode, porém também não pode, né? Então, vamos deixar tudo como especulação. Eu acredito sim que essa missão, ela não vai voltar mais, tá? Eu acredito que se for vir algo relacionado a Ano Novo Lunar, vai vir uma Onet General, tá, galera? Sendo bem sincero pra vocês, se for vir algo relacionado a isso, vai vir uma Onet General pra você comprar itens. Mas bora lá, né? Pra fazer essa missão é muito simples. Você só pegava os balões e você trocava pelo item que você queria lá dentro. Não era difícil fazer essa missão, é só você matar os mobs e você trocava por item, né? Montarias grátis, rates grátis, bem legal, né? Tinha a rate da lanterna, tinha a montaria aí também, ó. Bacana. E agora, bora pra última coisa da lista, que é uma coisa que muita gente se pergunta também. Então, bora lá. E uma data que pode vir essa missão? Bem, de acordo com o calendário chinês, o Ano Novo Chinês é no dia 1 de fevereiro, esse ano. No dia 1 de fevereiro será comemorado o Ano Novo Chinês. E o que significa isso? Isso significa que a missão, ela pode vir entre o dia 1 até o dia 10, mais ou menos. Vamos esperar até aí. Pode vir ou missão, ou pode vir também uma Onet. E também, né, ano passado veio essa Onet aí, que foi uma Onet com ememoração do dia dos namorados. Que eu tinha até postado esse vídeo aí, é, gastando 50 mil em presentes. E eu me arrependi demais, tá? É, presente do dia dos namorados. É, o vídeo lá, gastando 50 mil em presente do dia dos namorados. Tipo, foi um dos piores investimentos que eu fiz nesse canal, porque era tudo comida. E eu acho que a maioria já sabe que comida no jogo é tudo inútil, né? Mas é isso, galera. Foi um videozinho rápido. E agora, bora lá pros salves. Salve pro Pietro. Salve pro Erro. Salve pro Cato. Salve pro Y. Salve pro Kia. Salve pro Zedrit. Salve pro Yuno. Salve pro Yuno. Salve pro Deilson. Salve pro Caboclo. Salve pro Lago. Salve pro Jadson Filho. Salve pro Noturno. Salve pro Elfábio. Salve pro Nada. Salve pro Fã. Salve pro Fã. Salve pro Tio. Salve pro Danilo. Salve pro Fê. Salve pro Fiore. Salve pro Grau. Salve pro Novato. Salve pro Itachi. Salve pro Vulgo. Salve pro Zarpe. Salve pro Moreno. Salve pro Cartoon. Salve pro Jesus. Salve pro Tio. Salve pro Moreno. Salve pro Nando. Salve pro Paulo. Salve pro Jéssica. Salve pro Dark. Salve pro Nando. Salve pro A30. Salve pro Rick. Salve pro Repo. Salve pro Travel. Salve pro Rick. Salve pro Kokeshi Salve pro Kirita Salve pro Rick Salve pro Tayana Salve pro Kirita Salve pro Kirita Salve pro Lucas Salve pro Ox Salve pro Zenitsu Salve pro Ana Salve pro Grau Salve pro esse cara que não sou o nome Salve pro Juscelone Salve pro Seixês Então galera, esse aí foi o vídeo pra vocês terem gostado Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo Pode comentar aí embaixo pra estar respondendo todo mundo, né? Esse aí foi o vídeo, galera Valeu, falou e até a próxima! Tchau!